O Evangelho em 3 minutos, com Mário Persona No capítulo 23 de Mateus, Jesus continua falando dos religiosos, que queriam parecer mais espirituais do que os cidadãos comuns. Roupas, diplomas e títulos podem servir muito bem para diferenciar as pessoas em qualquer instituição humana, mas não nas coisas de Deus. Na igreja, que é o conjunto de todos os salvos pela fé em Jesus, somente Jesus deve se destacar. Neste capítulo, ele ensina que ninguém deve ser chamado por algum título que o diferencie de seus irmãos. Seus discípulos não deviam chamar uns aos outros de Rabi, ou Rabi no hebraico significa mestre ou grande, por serem todos iguais e terem apenas o mestre, que é Jesus. A ninguém deveriam chamar de pai ou padre, no português antigo, no sentido de alguém espiritualmente superior a um só pai, aquele que está nos céus. Na sociedade, nós reverenciamos as pessoas que alcançaram alguma posição por seu esforço e mérito. Doutor, mestre, excelência, meritíssimo, etc. São títulos que concedem diferentes graus de reverência aos diferentes cargos e profissões de destaque. Na sociedade isso é correto, mas nas coisas de Deus não. Porém, infelizmente, nas coisas de Deus, onde nós recebemos a salvação e os dons por graça e não por esforço, o que nós vemos por aí? Homens recebendo títulos e reverência como se fossem superiores aos seus irmãos. Talvez você seja um deles e nunca pensou nisso, mas confira com o que Jesus ensina neste capítulo. Será que depois de ler este capítulo, você se sentiria bem em ser chamado de doutor em divindade? Fala sério. Você teria coragem de dizer que é tão entendido nas coisas de Deus a ponto de ser chamado de doutor? Se fosse, você teria lido este capítulo. E que tal ser chamado de sumo pontífice, que significa chefe supremo, ou eminência, que o dicionário define como alguém que tem superioridade moral e intelectual? Você se considera digno de ser reverenciado a ponto de adotar o título de reverendo? Jesus disse que o maior dentre vocês deverá ser servo. Já viu alguém chamar um servo de vossa eminência ou reverendo? Nunca. Jesus continua ensinando que aquele que se exaltar a si mesmo será humilhado, e aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. E segue descrevendo o que Deus pensa dos religiosos que se exaltam a si mesmos, que gostam de confete e de homenagens públicas e coisas desse tipo. Os títulos que Jesus dá a eles não são nem um pouco nobres. Ele os chama neste capítulo de hipócritas, sepulcros caiados, guias cegos, insensatos, entre outras coisas. Quando você vê o tratamento que Jesus dava às pessoas nos evangelhos, de uma forma geral, conclui que para ele a escória da sociedade não eram as prostitutas, ladrões e assassinos. Nos próximos três minutos, Jesus vai falar de um futuro sombrio para Israel. Visite www.trezminutos.net